Oi gente, muito bom dia pra vocês. Olha, estou aqui tomando o meu cafezinho, acompanhada aqui de uma chuva maravilhosa que tá caindo aqui hoje, chovendo em Deus da madrugada. Agora são 6 horas da manhã, tá bom? O que que eu tô fazendo aqui hoje? Gravando vídeo, né? É, pois é. Então, hoje é 5 de dezembro. Deixa eu contar pra vocês o que que eu vou fazer hoje. O aniversário da comadre Marcela, que gravava vídeo aqui no começo, aqui no canal também, é dia 20 de dezembro. Só que dia 20 de dezembro, eu acho que tem a festa da empresa que o meu marido trabalha, e aí já tá perto de Natal, e aí vira muita coisa junto, né? Então, o que que eu resolvi fazer? Aqui no canal tem um vídeo que ela fez uma surpresa pra mim, né? Do meu aniversário desse ano, que ela fez uma surpresa pra mim. Pois bem, então eu vou dar o troco. Vou dar o troco, vou fazer uma jantinha, tudo muito simples, mas eu creio que ela vai gostar, tá bom? Vou fazer uma jantinha, já chamei a mãe dela, já chamei a irmã dela, a minha avó, a minha irmã, e nós aqui de casa. Tudo muito simples, mas é feito de coração, tá? Então, eu vou começar a agilizar aqui, porque o dia passa sim, a gente nem vê o dia passar. Tô de aparelho novo, olha só, dá pra ver tudo agora, até as manchas na cara. Pois é, meu marido me deu um aparelho novo, depois eu vou tá mostrando ele aí pra vocês, tá bom? Em outro vídeo, ou nesse, não sei ainda. Depois eu vou mostrar ele pra vocês, só sei que eu tô amando. Então, hum, delícia. Eu vou começar aqui a enrolar os brigadeiros. Comprei esse brigadeiro aqui, ó, da Lispec. Ele é muito gostoso, muito saboroso mesmo. E comprei também esses negocinhos aqui de pôr brigadeiro, né? Aqui eu acho que vem cem, eu acho que vem cem forminhas. Aqui eu já tô com a forma. Então, eu vou começar a enrolar aqui agora pra já guardar, né? Pra já ficar mais fácil, né? Então, é isso. Então, eu vou mostrando aí pra vocês o que der. Vou tentar gravar o máximo que der aí pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso. Bora enrolar o brigadeiro, ó. Vou tá abrindo as forminhas, ó. Achei elas... Vou tá abrindo aqui as forminhas, achei elas bem bonitinhas, vermelhas. Por que que eu quis vermelha? Porque tá chegando época de Natal, a gente gosta muito de Natal e tal. Então, depois eu vou comprar, eu vou mostrar as outras coisas ali pra vocês. Então, eu preferi, assim, uma cor vermelha, porque... Tá chegando Natal e tal, e eu gosto muito dessa cor vermelha, tá? Por isso que eu quis vermelho. O bolo eu pedi pra ter alguns detalhes em vermelho também. Tô doida pra ver o bolo, acho que vai ficar bem bonito. A menina que eu falei pra fazer, ela é muito boa. Os bolos dela não são só lindos, porém são muito gostosos também. Bom, gente, aqui eu coloquei algumas forminhas, ainda tem um pouco aqui, tá? Se der, depois eu abro mais. Ó, abri o brigadeiro aqui, ó. Ele é bem gostoso, tá vendo? Ele é 950 gramas. Bom, gente, acabei aqui de fazer os brigadeiros. Ainda sobrou brigadeiro, ó. Ainda dá mais um monte ainda. Só que o meu granulado acabou, mas deu essa quantidade aqui, ó. Eu sei que não tá padronizado o tamanho, mas tá bom. E dá porque são pouquinhas pessoas, acho que dão uns 12, 13 pessoas. E mais as crianças que comem, né? Então, dá tranquilo. Aí, se der tempo, eu vou inventar outra coisa pra acabar de preencher as forminhas, tá? Mas de brigadeiro deu essa quantidade, ficou assim. E agora eu vou fazer outra coisa aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou tampar e vou levar pra geladeira. Então, gente, eu decidi fazer agora pra acabar de preencher as forminhas, um brigadeiro de amendoim. Aqui nessa panela eu tenho uma caixinha de leite condensado. Aí agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Fica da sua preferência, tá bom? E agora aqui eu vou acrescentar meia xícara, ó, meia xícara de amendoim triturado. Eu já comprei ele, ele tipo cortadinho, aí eu só triturei um pouquinho ali no liquidificador, tá? Aí agora é só mexer tudo, esperar ele dar uma engrossada, tá bom? Pra gente tá deixando ele esfriar pra tá colocando nas forminhas. Agora eu vou mexer aqui uns 10 minutos. Eu tava com a mão aqui no áudio. Vou mexer aqui uns 10 minutos e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Eu tô mexendo aqui sem parar, tá? Porque se a gente parar de mexer, corre o risco dele queimar. Então a gente tem que mexer até ele dar o ponto. Fica bem gostoso esse brigadeiro de amendoim. É igual ao tradicional de chocolate, só muda que vai o amendoim, né? Olha, gente, tá vendo como que ele já tá ficando, ó? Ele tá bem grosso. Aí quando ele começar a desgrudar do fundo da panela, ainda não tá, tá vendo? Aí a gente já pode desligar e deixar ele esfriar pra gente tá enrolando. Por isso que tem que ficar mexendo. Tá vendo aqui? Ó, olha só. Deixa só mais um minutinho. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Eu creio que já tá bom já. É, já desgrudou tudo, ó. Então agora eu vou passar ali pra um prato untado com margarina. Aqui eu tenho um prato untado com margarina e eu vou passar pra cá, tá bom? Prontinho. Agora é só a gente deixar ele esfriar, tá bom? Ó, fica na consistência bem boa, parecendo consistência de beijinho e tal. Ó. Ficou bem bonito, bem cheiroso. Agora eu vou deixar esfriar pra gente enrolar. Então, gente, olha só pra vocês verem como que ficou os docinhos. Olha, esse daqui é o brigadeiro de amendoim. Olha só pra vocês verem como que ficou. Tá vendo? Ficou muito bonitinho, muito gostoso. Não ficou assim, tudo do mesmo tamanho, mas ficou uma delicinha, ó. Foi assim o melhor que eu consegui fazer, porque tem muita coisa pra fazer ainda. Olha só aqui, ó. Os brigadeiros, igual eu mostrei pra vocês. Olha só. Deu essa quantidade aqui. Lembrando que o brigadeiro ainda sobrou, né? E o brigadeiro de amendoim, olha só pra vocês verem. Ficou lindo. Eu amei o resultado. Agora eu vou colocar na geladeira. Gente, aqui temos algumas coisas que eu comprei ontem, ó. Comprei esses pratos aqui, tá? Pratos de isopor. Porque depois põe no lixo, né? E fica mais fácil pra organizar depois. Vem 25 pratos nessa embalagem aqui. Aí comprei essas colheres aqui pra comer, porque não... Eu queria dessas, só que não tinha o garfo. A menina disse que não sabia se ia chegar. Então eu peguei colher mesmo pra comer, assim, a carne. Se quiser usar prato, né? Pro bolo eu comprei essa vela daqui. Ela é uma vela aquela que acende aqui em cima. Aí ela solta um jato, assim, de luz. Fica bem bonito. Pra comer o bolo, eu comprei essas colherzinhas aqui. São vermelhas, tá? Ó, essa daqui vem 50 unidades. Pro bolo também comprei esse pacotinho aqui de pratinho. Ó, 10 unidades. Se precisar, acho que eu tenho mais um pouco ali. Aí a gente pega. Aí comprei esse... Esse negócio aqui, marshmallow. Achei bem bonitinho, ó. Aí comprei esse pacote pra mim pôr também. E esse balão aqui que eu achei, assim, bem... Bem... Bem bonitinho. Ele é de Papai Noel. Vai dar muito certo, né? Porque estamos na época de Natal. Eu acho que ela vai... Acho que vai ficar muito engraçado. Só não sei o que eu vou fazer dele ainda, mas... A gente vai começar a encher ele agora. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Porque eu comprei só um pacote, né? Vem... 25 balões aqui dentro, tá? Então tem essas coisas aqui. A gente vai começar a encher os balões agora. Olha esse Papai Noel. Eu achei muito interessante, ó. E esse balão é grosso. Eu nunca tinha visto essa marca, não. Aquela são rock que é melhor. Mas não tinha desse tema. Aí eu comprei esse daqui, ó. Mas ele é bem bom. E olha que gracinha. Ho, ho, ho. Acho que vai ficar bem bonito. Bora encher o balão? Vamos? 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 Olha só pra vocês verem. Tanto que ele fica bonitinho, ó. Ho, ho, ho. Olha que gracinha. Eu amei. Super amei. Achei assim a cara do Natal, né? Meu marido disse que vai fazer um arco aqui. O que que você tá fazendo, amor? Fizendo um arco. Isso aí também. Ele disse que vai passar essa fita nesse arco todinho. Meu Deus do céu. Eu não tenho paciência, não. Olha isso. Ele disse que vai passar. Eu não tenho paciência. Ó, a gente já encheu os balões. Está todos aqui. São 25 balões. Ó, graças a Deus não estourou nenhum. Espero que não estoure. Tanto que eles são bonitinhos. E agora que eu fui observar aqui, eles têm dois desenhos. Um do lado e outro do outro. Mas são lindos. Amei. Marido segue ali em ritmo acelerado com aquela fita. Bom, gente, deixa eu atualizar vocês aqui como que tá. Olha, tudo muito simples, igual eu falei pra vocês. Tudo muito, muito, muito simples. Mas é tudo feito com muita dedicação, com muito carinho, tá? Com a ajuda do meu marido também. Ó. Aqui ficou a mesa com esse pano. Esse pano é bem bonito. Eu não passei ele porque tava drobado e o tempo tá corrido. Mas a gente vai por coisas aqui. Ó, ele tem uns desenhos, tá vendo? Olha só, ele é bem bonito. Então, ficou esse pano branco aqui. Aí, meu marido colocou esses balões aqui, tá vendo? Ó. Os balões do Papai Noel. Ó. Ho, ho, ho. Amei esses balões. Aí, ele fez aquele arco ali. Ó. Não ficou, assim, dos mais perfeitos, mas eu amei o resultado. Foi, assim, o que ele conseguiu fazer. Ele fez sozinho, tá? Aí, eu coloquei essa negócio vermelha. Ela é vermelha. Tá parecendo laranjada aqui, mas não é. Ela é bem vermelha, tá? Porque algumas coisas vai ser em vermelho. Aí, ficou assim, nessa parede aqui, aqui do fundo. Porque é o melhor lugar, assim, que eu achei. Aí, eu deixei os babados dela caindo ali. Tudo muito simples, gente. Mas, é o que deu pra fazer. Aqui, nessas duas vasilhinhas, ó. Nessas duas vasilhinhas aqui, eu vou colocar o marshmallow. Um de um lado da mesa, outro do outro, tá vendo? Aqui, eu vou colocar o marshmallow. Aqui, tem as colherzinhas. Aqui, a vela, quando o bolo chegar. Aqui, tem alguns copos. Tem mais copos ali dentro. Pratinho, né? E, assim. Essas coisas aqui, depois eu vou passar ali pra cozinha. Do bolo, eu vou deixar por aqui mesmo. Mas, olha, eu só atualizando vocês mesmo. Como que tá. Igual eu falei, tudo muito simples. Mas, assim, tudo feito com muito carinho, tá? Eu creio que ela vai gostar. Aqui, é a cozinha, né? Como vocês sabem. Ó. Meu marido limpou aqui. Tá terminando de secar. Ele limpou tudo aqui. Ali tá a churrasqueira, carvão. Tem algumas cadeiras aqui. Ele foi buscar o resto, que tá lá na minha irmã. Olha só pra vocês verem. Aqui ficou a mesa, tá vendo? Aí, aqui, onde é que eu vou fazer o feijão tropeiro, o arroz e a mandioca. Meu fogão lá, a pia aqui. Ali tem umas coisas de feira. Aqui tem uma caixa onde vai pôr bebida. Onde vai pôr cerveja, refrigerante, pra não precisar ficar buscando. Acho que esse pinheirinho aqui. Tô pensando em colocar ele aqui na frente. Ainda vou ver. Às vezes eu ponho, às vezes não. Tá vendo? Então, tá assim por enquanto, né? Eu creio que vai ficar bom quando terminar. Espero aí que vocês estejam gostando, tá bom? Tudo simples, porém, feito com o maior carinho. E é isso que importa, né? Então, é isso. Parabéns pra você, nessa data querida. Você, nessa data querida, muitas felicidades. Eu falei que eu te pegava. Eu te... Viva, Marcela! Viva! Eu te falei que eu te pegava. Tô tremendo. Vai que maravilha. Eu te falei que eu te pegava. Leva as verduras de mentira, leva. Marcela, você falou que tava vindo e demorou uma hora. Ela demorou quase 10 horas pra ver. E eu não querendo perguntar cadê os três. Não, já tá pra mandar. Não, não, não. E aí? Não, moça, tem um cara que tá com o pé. No escuro. O carbo vai queimar. Eu te falei que eu te pegava, não falei? Porque eu não descobri. Primeira vez, tá? Agora, eu te falei. Eu não sabia, né? Sua mãe sabia. Olha aí o que é que nós fizemos. Tá vendo? Sou bonita, querida. Eu sou bonita. O que o Mago vai prestar não. Você nem quer mandar o homem arrumar. Fica lá. Fica lá. Não, eu fiz um colete lá que a Marília me deu. Eu fiz pra entrar ele. Não, ficou bonito. Vai assim. Sua irmã ficou pesarosa de não vir. Hoje era, acho que cinco e pouco da manhã. Eu tava mandando mensagem pra ele, ligando sua mãe. Canta parabéns de novo? E depois, né? Canta a cavela? Como é que é? Bora, né? Então, peraí, deixa eu ir embora. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, Marcela! Viva! Com quem será? Viva! Viva! Viva, comadinho! Viva! Vai! Tô aqui fazendo um feijão tropeiro agora Pra gente comer Fica bem gostoso Vou pôr a farinha agora Tá bem temperadinho Tá uma delícia Ó Ó Ó Ó Viva! Viva! Vou pôr a farinha Tô nao aos poucos Tô usando o feijãozinho de loupeira aqui pra nós, né comadre? É, aniversariante tá ali, quase me bateu, mas se for vir, né? Sério, tá bom? Clarinha, eu acho. Muito seco também é bonito. Aqui tem uma vovó babando. Só alegria, gente. Só alegria, olha só. Aniversariante ali. Minha irmã, sobrinho, bade, o sogro dele. Ó, aqui já temos mandioca, feijão tropeiro. Olha isso, Brasil. Isso aí está gostoso, né? Tá amando. Ó, carne, linguiça, carne de porco, bem temperadinha e carne de vaca que vamos temperar agora. Deixa eu filmar aí. Todo cumpadre, marido. Churrasqueirinha já tá no doze aqui, ó. Ó, o vinho pra dar uma... Um gosto. Um gosto, tá por baixo, por cima um gosto. 40 saem tudo aqui já. Provado e aprovado. Provado e aprovado? Ficou bom? Felícia. Mas... Hum, então tá aprovado. Pena que o celular ainda não tá enchendo. Ainda vai ter. Um dia ainda vai. Eu fumei tudo. Olha aí, gente, como ficou a decoração, ó. Ó, a gente colocou os bolinhos, os docinhos aqui, ó. Os marshmallows, coca, ó. Ela só caiu, né? É, só caiu. Ai, ai, ai. Tá doido? Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Marcela! Viva! Apaga! Apaga a vela! Será que a Marcela vai casar? Olha aqui! Olha aqui! O que vem que vem o outro neném O que está apagando aí? Ah, mas já passou 31! 31! Você vai embora? Se você for embora, deixa o bolo aqui Olha aqui! Antes de você ir, posta o bolo pra gente Aí você pode ir Faz um pedido É menino ou menina? Não pode mexer Não pode mexer Será que você iria menina? Não é? Ai, mano Olha a sua mãe ali, ó Leva pro seu bolo Ah não, rapaziada Ele é com nozes Ele é com mix de castanhas Que ela falou Estou vendo uma noz ali Uma noz? Papai, gente Tá gostoso? Bem molhadinho Parece, né? Eu falei Eu quero desse pra me experimentar Pra que dividir? Não, eu queria Não dá quantos de começar Nossa, meu É barulho, né? É barulho Dois, Oliveira Ele não tinha mais nada É puxa de um e um Não, mas eu Falei pra você Eu não tinha Mas eu tinha É, mãe E o rato tá abalhado Mas já tá apelando Tá apelando Tá apelando Então, gente Voltei aqui Fim de festa É uma pena que acabou Mas foi ótimo Foi tudo perfeito Foi como eu esperava Sabe? Até melhor Veio todo mundo Que eu chamei Minha avó Mãe dela Minha irmã Meu cunhado Os meus sobrinhos Veio todo mundo Ó Tá relampiando Vocês viram aí Tá chovendo Graças a Deus A chuva começou já No fim da festa mesmo Foi uma janta maravilhosa Um churrasco muito bom Um churrasco Delícia Feijão tropeiro Mandioca Tudo quentinho Eu deixei pra fazer assim Deixei pronto já E deixei pra fazer tudo Bem na hora Assim, bem fresquinho Bem quentinho Teve o bolo Os docinhos Que eu mostrei pra vocês Então assim Foi tudo ótimo Eu tenho certeza Que ela gostou Porque eu também amei Ter feito E é isso Vim aqui me despedir De vocês Já são Onze e alguma coisa Vou tomar um banho agora Vou deitar E eu vim aqui Só pra falar pra vocês Que foi ótimo Que eu amei o resultado Tá bom Tenho certeza Que todos gostaram Então é isso Espero que vocês Tenham gostado E de me acompanhar Tá bom Já desejo Um excelente noite Pra todo mundo Um grande beijo E tchau tchau Boa noite Pra todos Tá bom Tchau